Outra aqui do Juarez Maclay, o que você acha sobre fazer seguro de moto antiga? Plenamente válido, né? A Suhai ela faz, independente do ano Ela faz só roubo e furto Vale a pena fazer Se tem FIP Faz pela FIP Ou você faz pelo valor definido Mas aí é só Se não me engano é só 70% do valor definido Se você definir que a moto vale Por exemplo Mil, o seguro você vai cobrir 700 Só 70% Em caso de roubo ou furto E do jeito que está hoje em dia Não tem mais isso de moto não roubada Todo mundo rouba tudo por quanto tipo de moto Principalmente Rio e São Paulo Quando fala Rio e São Paulo Cidade do Rio, cidade de São Paulo E as regiões metropolitanas São as cidades em volta de ambas as cidades De ambas as capitais, no caso As cidades em volta E realmente tem que ter seguro Vale a pena sim E dependendo da região que a pessoa mora também Se a pessoa sabe que tem alto índice Tem que fazer seguro sim Uma auto... Mesmo a antiga faz É plenamente válido Plenamente válido Tchau 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 Obrigado.